O Museu é o Mundo A frase do artista plástico Hélio Oiticica resume a riqueza desses espaços de encontro, educação e inclusão. Hoje no Ação, a diversidade e a importância dos museus. O Museu de Artes e Ofícios conta a história das profissões e capacita jovens para trabalhar com restauração. Museus sem acervo. A tecnologia e a interatividade atraem o visitante. De expressão usada para chamar a atenção de alguém. Quer saber como a nossa língua se expandiu pelo mundo? É só visitar o Museu da Língua Portuguesa. E a história do Brasil e de uma paixão nacional está no Museu do Futebol. Museus. Espaços que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. O Brasil tem hoje 3.025 museus. Lugares que guardam história, memórias e pensamentos. Quando eu te falo a palavra museu, o que vem à sua cabeça? História, né? História da cidade, tudo que está aqui, o passado que está guardado ali dentro para as pessoas novas conhecerem. Museu. O que você lembra? Másque. O que mais? Museu do Ipiranga. Falta saber um pouco dos museus que tem, ter tempo para sair, mas tive que descobrir um pouco mais sobre a nossa cidade. Dos 5.564 municípios brasileiros, 79% não tem museus. A maior parte está na região sudeste, 38%. Somente na cidade de São Paulo, são 132 museus. Quando a arquiteta Alina Bobardi recebeu a missão de projetar a sede do Museu de Arte de São Paulo, ela teve que trabalhar sob uma condição. A vista para o centro da cidade deveria ser preservada. Assim nasceu o MASP, um dos cartões postais de São Paulo, um dos museus mais importantes do mundo. Fundado em 1947 e idealizado por Assis Chateaubriand, o MASP recebe em média 2 mil visitantes por dia. O que vocês estavam olhando tão curiosas e comentando esse quadro atrás de vocês? A gente estava ali, eu virei e eu sabia que tinha um quadro do Van Gogh. É a primeira vez que a minha mãe vem ao MASP, né? E nós gostamos muito do Van Gogh, porque é muito característico os traços dele. E a gente olhou de longe e falei, de quem que é? Ela já foi direto, porque a gente reconheceu pelos traços. Telas de Van Gogh, Monet, Renoir, Salvador Dalí fazem parte do acervo de mais de 8 mil peças. Um dos maiores do mundo. Você costuma frequentar museu? Não, lá em Natal a gente não tem muito. E veio para São Paulo passear? Isso. E aí já veio no máximo? Isso. Lá no interior do Paraná não tem essa questão de arte que tem tanto aqui em São Paulo, né? Um museu que tem como jardim o Parque do Ibirapuera. E para aproveitar este espaço, as obras do UAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, podem começar a ser vistas aqui do lado de fora. O museu dentro de um parque, com essa proposta que interage a paisagem dentro das obras, é muito interessante. O final de semana, você vê com a família, acaba curtindo muito mais, assim. É um programa bem familiar e todo mundo acaba tendo alguma coisa para se divertir. Olha, eu acho que o UAM é um museu de ponta, né? E traz arte contemporânea de uma maneira fantástica para a população de São Paulo. Mas pelos labirintos desse museu de 64 anos, há muito mais do que exposições e obras de arte. O curso de performance faz parte do programa Igual Diferente. O programa Igual Diferente existe desde 2002 e ele tem como intuito estimular e orientar a prática artística. gerando nesse processo a inclusão social. Então, os cursos são pensados de acordo com demandas específicas, mas que buscam uma linguagem universal. Não escuto nada, mas o resto é quem tem pessoas que tem problema na perna, mas não dá para fazer outras coisas. Qualquer pessoa tem capacidade para tudo. O que você acha desse curso estar dentro de um museu? Eu acho interessante, porque as pessoas normalmente procuram museu para ver coisas antigas, né? A gente ouve a palavra museu e já pensa em coisa velha, né? E não é isso. O UAM tem muita coisa artística, muita coisa moderna. Mais de 13 mil pessoas já passaram pelos cursos, palestras e oficinas do programa. As inscrições são gratuitas e abertas a todos. A gente não quer só acessibilizar ao público como espectador de arte, mas também como produtor. Você já parou para pensar na maneira como a gente fala? E na quantidade de sotaques que a gente possui? Quantas palavras a gente conhece? A nossa língua, o nosso idioma, é o acervo do Museu da Língua Portuguesa. O que você está esperando de um Museu da Língua Portuguesa? Ah, não sei. Que a gente talvez possa adquirir mais, aprender mais sobre a língua portuguesa, sobre o passado. Essas coisas assim. A Linha do Tempo conta a história da língua portuguesa no Brasil. Tive. Expressão Zara para chamar a atenção de alguém. Vídeos mostram expressões que usamos no dia a dia, na música, na culinária, nas religiões. A interação com o público e as novas tecnologias são marcas do museu. O que vocês estão descobrindo aqui? Palavras que dá origem em espanhol. Que a gente usa aqui. Vocês estão achando interessante? Muito interessante. A gente tem coisas que a gente nem imaginava que poderia ser, né? Fala uma aí, vamos ver. O que vocês estão mexendo? Uma palavra que tem origem espanhola que vocês nem imaginavam? Cigarro. Cigarro? Eu também não. O que mais? Bodo também não. Bodo. Batata, eu não sabia. Você acha interessante saber as origens das palavras? Muito. Aí a gente acaba descobrindo bastante coisa de onde vem, o significado. É muito legal. O Programa Educativo do Museu da Língua Portuguesa recebe cerca de 320 alunos de escolas públicas por dia. A visita é guiada e gratuita. A língua, ela é a identidade de um povo. Então, você fazer um museu da língua, eu acho que é fundamental para o povo poder se conhecer um pouco mais. Muito interessante porque, inclusive, a questão das palavras, dos dialetos, né? A gente mora num estado, por exemplo, quando a gente chega aqui e vê as pessoas falando, já fala, nossa, são tantos Brasis dentro de um só, né? Eu acho que as raízes, muitas vezes, do país, a gente só encontra em museus, principalmente em museus da cultura local. Todo mundo sabe que o futebol é uma das grandes paixões dos brasileiros. Mas conhecer o Museu do Futebol aqui em São Paulo é descobrir que a história do nosso país pode ser contada através desse esporte. Você agora vai conhecer os heróis que construíram a história do futebol brasileiro. Eu me orgulho de ser um deles. Você também vai se orgulhar. É Pelé quem dá as boas-vindas. Mas no passeio pelo museu, os visitantes se deparam com muitos outros craques. Não dá para falar de futebol sem falar da sociedade que pratica o futebol. E aqui no museu a gente consegue contar um pouquinho essa história, como a história do Brasil é entrelaçada com a história do futebol. Em poucas passagens aqui, você sente esse calor e a paixão que o brasileiro tem pelo futebol, com toda a história contada aqui. Na sala Origens, fotos do Brasil no início do século passado. E tem também um espaço dedicado às vitórias do país nas Copas do Mundo. Quem vem ao Museu do Futebol também tem a chance de conhecer um lugar muito especial. Aqui, o Estádio do Pacaembu. Você imaginava que você ia vir ao museu e ia poder conhecer o estádio? Não. Gostou? Não gostei. Você já tinha vindo aqui? Não. E por que quis vir ao Museu do Futebol? A gente estava com o dia livre, daí estava pensando o que fazer. Daí eu sugeri, ela aceitou, a gente veio. O que você está achando? Bem legal, é bacana, tem coisas interessantes. Inclusive, foca nos períodos importantes do futebol, com os períodos históricos do Brasil. É bem legal. No próximo bloco, a história do trabalho no Brasil, no Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. No acervo, objetos e curiosidades sobre profissões que existiam antes da era industrial. O caminho para as novas gerações trabalhar com patrimônio artístico. Agora eu descobri minha profissão, quero seguir a área de restauração. Acesse o nosso site www.multicoloridos.com.br Um museu inteiro dedicado à história do trabalho no Brasil. É aqui na famosa Praça da Estação, em Belo Horizonte, que está o Museu de Artes e Ofícios. Por que você decidiu vir aqui? Porque eu cheguei de Viçosa essa manhã, vou aguardar meu voo à noite. E aí resolvi visitar os pontos turísticos aqui de BH. E o museu me chamou a atenção. É a primeira vez que eu venho para BH, cheguei aqui ontem. E aí você está na frente do museu, você veio visitar? Vim visitar. Estava esperando dar a hora de abrir para entrar. Por que você veio, escolheu visitar? Foi indicação de um amigo daqui. Ele falou da praça, falou da estação. Então acaba juntando os dois passeios. Inaugurado em 2005, o Museu de Artes e Ofícios ocupa prédios históricos do centro de Belo Horizonte e parte da área da Estação Central, antiga porta de entrada da capital mineira. Nós estamos no coração da cidade. Eu procurei muito, durante muito tempo, um espaço para abrigar esse museu. Mas eu pensava que devia ser um espaço de acesso fácil ao grande público. Acesso fácil ao trabalhador, ao homem e à mulher que transitam pela cidade em busca do trabalho. Foi acompanhando as viagens de trabalho do pai, engenheiro, que nasceu a paixão pela arte brasileira. Ele abria estradas, viajava muito. E ele falava, olha, o que está guardado, o que está dentro das igrejas vai ser preservado. O que está nas salas de visita, olha bem, das casas, das fazendas importantes vai ser preservado. Agora, ninguém está pensando que o que está na cozinha, no quintal, nas trilhas, no meio do mato, isso aí ninguém pensou em guardar. Então é preciso que se compre, restaure e guarde isso, porque isso é uma memória importantíssima que o país não vai ter. Foi o que Angela fez. Durante anos, ela garimpou peças ligadas à história do trabalho. 2.470 objetos que hoje estão no Museu de Artes e Ofícios. Nós vamos começar aqui nosso passeio pelo museu. Ele tem duas galerias principais, que são divididas pela linha de metrô e de trem, que ainda funcionam. E nesses espaços, nesses corredores, a gente vai encontrar a história dos ofícios no Brasil. Das profissões que deram origem às profissões que a gente conhece hoje. Por exemplo, aqui são os ofícios ambulantes. Barbeiro. Antigamente, o barbeiro ia na casa das pessoas, né? Dentista. Ali mais pra frente, trabalhador de rua. Os detalhes e a riqueza das peças do século XVII ao XX levam os visitantes a uma viagem no tempo. Criança ou adulto, todo mundo gosta. Quem já foi a qualquer museu, levanta a mão. Todo mundo. E quem tá vindo nesse museu pela primeira vez? Então você que já veio a esse museu, como é o seu nome? Jean Luca. Quantos anos você tem? Dez. O que você acha desse museu aqui, já que você tá vindo pela segunda vez, terceira? Dá, eu acho esse museu muito bacana, porque eu adoro ver essas coisas super antigas, essa restauração. Eu adoro muito coisas antigas, todo mundo sabe disso daqui. Qual que é o seu nome? João Guilherme. Eu tenho até uma máquina de escrever em casa que ainda escreve, que minha avó me deu. Você adora coisas antigas? É, minha mãe não deixa eu trazer aqui porque ela acha que é meio exagerado. E pesada. Então você adora museu, você adora museu. Adoro, eu vou em todos que eu conheço. Já fui em São Paulo, já fui em Ouro Preto. O que nós nos propusemos aqui foi que aqui dentro houvesse sempre a chance de uma reflexão sobre a importância do trabalho do homem e da mulher comuns, do trabalhador, durante a evolução da nossa história. Preocupados também com a formação de jovens, o museu oferece, desde 2008, um curso de capacitação na área de conservação. É o projeto Valor Social. O que te encantou nesse trabalho? Ai, tudo. A delicadeza, assim, que você tem que pôr porque é uma coisa que exige muita paciência e o resultado. Depois fica maravilhoso. Quanto tempo você leva pra acabar uma... Esse aqui, mais ou menos uns dois meses. Jura? Tudo isso? É, porque tem que ser página por página. Nossa, é bastante tempo, né? É, página por página, capa, tem que tirar isso aqui. O curso tem duração de seis meses. Os alunos recebem bolsa auxílio para frequentar as aulas no laboratório de restauro do museu. Quando você ouvia a palavra restauração, você pensava o quê? Ah, que, por exemplo, que era pegar realmente coisas antigas, coisas que tivessem danificadas e consertar do jeito. Eu não tinha noção de que tinha um valor histórico, que não podia mexer muito, entendeu? Que era tudo com material específico. Eu não tinha noção de nada disso. 120 alunos já se formaram e atuam como assistentes de restauração. O Rodrigo fez o curso de capacitação em conservação no ano passado e esse ano ele já está trabalhando aqui no museu. Né, Rodrigo? Você está trabalhando na venda, é isso? Eu estou como vendedor. Mas comecei a trabalhar aqui faz um mês. E esse espaço que a gente está aqui, o que é essa venda? Isso aqui é uma venda reproduzida mineira, né? E estamos aqui, bem minerinha. Tem várias garrafas de cachaça, as carnes, o queijo. Agora você está no espaço do museu, onde você aprendeu tudo. É bacana isso? Nossa, demais. Todo mundo aqui, muito bacana. Foi uma coisa maravilhosa para mim. Muito bom mesmo. Eles têm todo um movimento de capacitação para inserção no mercado de trabalho. Eu costumo brincar que esse é um curso de jovens conservadores. Então é um curso de formar esse olhar atento, carinhoso, cuidadoso para com o patrimônio. E não tem como a gente deixar de pensar que esse curso capacita as pessoas para olharem para a própria realidade, para refletirem sobre as possibilidades de intervenção e para cuidarem da própria vida efetivamente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. Chegamos. Tudo bem? Tudo bem. O que é a sua casa? É. É longe, hein? É um pouquinho longe, mas... A gente está em Nova Lima, né? É, Nova Lima. Nova Lima, uns quilômetros de BH. É, região metropolitana, bem do lado, mas aqui é um bairro mais afastado. Mais afastado. Aí apareceu o curso, eu comecei a fazer, eu nem sabia direito o que era. E fui me identificando, né? E foi passando o tempo e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar logo depois disso. Os pais de Fábio se enchem de orgulho para falar do filho. Mais orgulho que eu tenho é a hora que ele chega. É. Que eu sou sentada no sofá, assim, na novela, né? A hora que ele chega, abre a porta e dá aquele sorriso, sabe? Que chega do serviço sorrindo. E depois que eu fui lá na formatura dele, os colegas, as pessoas que ajudou, sabe? Muita gente boa. Então eu vi que ali também tinha campo para ele e ia dar certo. Tinha futuro. Tinha futuro. Quando ele começou a fazer, como se viu como dificuldade da distância, que ele vinha do posto aqui a pé, ele chegou falando, mamãe, eu estou querendo largar, que eu estou cansado, estou com a cabeça doendo, estou muito cansado. Eu falei assim, não, eu fiz isso aí é só no começo. Você vai acostumar. Para chegar ao trabalho, ele leva mais de duas horas. Fábio, chegamos aqui. Onde você está trabalhando? É, aqui é essa casa. Essa casa. Essa casa aqui é tombada pelo patrimônio histórico. E o Fábio está trabalhando dentro da casa, ajudando a restaurar, certo? Isso, isso mesmo. Então vamos entrar? Já tem gente aí? Já tem gente aí. Está atrasado? Não. Os colegas de Fábio também participaram do curso no museu. Qual que é a importância desse jovem estarem aqui? No sentido social, esse resgate, essa inclusão social é da maior importância. Mas para a gente é uma renovação mesmo do quadro da restauração, né? Porque esse pessoal jovem vem com uma disposição outra, né? E eles estão muito afim de aprender, eles são muito talentosos, têm muita habilidade. Então, assim, é uma troca muito gostosa. Pretendo, né, aprimorar meus conhecimentos da restauração. Fazer faculdade. Fazer faculdade, né? Fazer um outro curso. Buscar fazer faculdade, artes e... Para ter, né, algo mais. Do museu para a universidade. Nayara, que lugar é esse? Aqui é o campus da UFMG e esse é o prédio de Belasar. A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Isso. E você está cursando o que aqui? Eu estou cursando conservação e restauração de bens culturais móveis. Foi uma descoberta, assim, de uma área que eu não conhecia. E foi muito legal. Estimulada pelo que aprendeu no curso de restauração e depois de estudar muito, Nayara entrou na Universidade Federal de Minas Gerais. Qual que é o seu sonho, Nayara? A poder formar, ajudar minha mãe, minha família e fazer uma profissional capacitada para dar o meu melhor, assim. E a gente sente nesses jovens uma vontade muito grande de vencer naquela carreira que a partir daquele momento passou a ser o ideal deles. É maravilhoso. E olha, eu vou te contar. Era bom que as pessoas soubessem como é preciso pouca coisa para que isso aconteça. E olha, eu vou te contar. E olha, eu vou te contar. E aí 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 E aí